Olá galera, eu sou o Peu e nesse vídeo estamos de volta no Wayward Wonders Como vocês podem ver, a gente está em um lugar totalmente diferente do lugar que a gente estava antes No episódio passado a gente ia explorar aquele farol lá Eu estava gravando, só que do nada o Minecraft fechou E tipo, o Atron não salva o arquivo quando o Minecraft fecha assim do nada Aí acabou que eu perdi o arquivo inteiro E naquele vídeo que eu estava gravando eu morri ainda Eu morri tipo, lá naquela coisa de água que a gente tinha achado Naquele monumento, eu morri lá dentro da água Daí eu nasci lá no spawn normal Então eu comecei direto para o lugar que eu morri Daí eu acabei achando essas pirâmides Eu já tinha achado elas antes Porém eu sem querer perdi, eu ia mostrar em um vídeo Só que eu perdi, aí eu fui em outro lugar Tem outras pirâmides, só que aquelas eu não vou explorar Eu estava procurando aqui a pirâmide maior Que é essa aqui, que o nome dela é essa aqui E essa aqui é a maior E essa aqui que a gente vai explorar Eu não quero explorar as outras não Ela é bem grande e diferente das outras Ela não tem a entrada no começo Nossa, e agora? E agora velho? Velho, tem muitos caminhos mano Nossa, vou me perder Já estou vendo Já estou vendo velho, vou me perder aqui Vou morrer ainda Achei, acho que eu achei Aqui tem redstone Eu acho que é aqui Oi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não, não Eita Eu ouvi flecha Nova, nossa É chuva de flecha velho Nossa É chuva de flecha mesmo Errou Meu Deus Não Nossa, eu não sabia que era Que era Que era lava aqui mano Não sei por que eu estou tanto com medo mano Lava nem dá dano quase Então Batalha de flecha Batalha de flecha Eu ganho Uau Sério Sai daqui Sai velho Meu Deus Nossa, eu consegui ainda Nossa, eu sou muito profissional Ah, meu Deus Finalmente Eita Quem que me jogou flecha Ai, ó Tá aqui o bloco da pirâmide Finalmente conseguimos derrotar esse chefão Cara, esses chefes aqui mano Não são dif... Nossa Olha a quantidade De esqueletos ali velho Esses chefes Eles não são difíceis Eles são Eles são chatos mano Você demora a matar Não é algo difícil Você... Nossa, impossível matar isso Foi isso então aqui O... Essa pirâmide gigante Tona aqui Cheguei meio sem graça Né, sem graça Bom, mas como o vídeo ainda está curto Eu vou achar um outro lugar Para a gente explorar aqui Um lugar legal Lugar, legal Finalmente achei um lugar legal aqui Esse lugar aqui É a Stonehenge Eu acho o nome Eu já tinha vindo aqui Antes uma vez Era um lugar cheio de... Cheio de só Só essas coisas aqui Só tinha árvore E cavalo E grama Eu achei que seria... Não seria... Não seria legal trazer Tipo, você olha aqui E vê um monte de pedra Eu achei que era isso também Esse lugar aqui não parece nada, né? Você chega aqui Nossa, pedra Nossa Vou embora E é isso que eu fiz Eu fui embora Mas olha o que eu não vi, mano Tem uma passagem... Nossa, que leque que é isso, véi Eita Ai Oh Para disso Demônio do escuro Se eu apertar o botão Eu vou ser levado para o Nether, mano Vamos lá então Eita Caramba Que efeito legal Eu estou com algum Ah, eu estou com ceguera Aí Chegamos no Meu Deus Oh Não explode o portal Se você explodir na moral Meu Deus Sumiu Agora eu estou com visão noturna Estou com essa coisa É... Com essa coisa vermelha Aqui na minha cara Nossa Sério? Nossa É um É o Wither, mano A lava me dá vida Ok A gente já sabe que a gente tem que destruir lava Tem que destruir a lava para ele parar Oh Eu odeio esse bicho, mano Bicho do... Do inferno Ai Ai É melhor Eu vou correr Jesus Sai daqui, véi Olha o bicho, mano O bicho está furioso O bicho está com raiva Olha o bicho vindo, véi O bicho está atrás de mim Sai daqui, mano Ura Eu acho que tem que apertar esses botões ali, mano Velho Sai daqui, mano Eu preciso pegar minha comida Ele parou Velho Que bom que ele parou Não Eu bati no zumbi Não O que eu fiz? Não 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 acredito que eu bati no zumbi Agora vai ser mais difícil, né Esse zumbi Eu fiz droga Eu achei que ele estava vindo atrás de mim, mano Galera, vamos fazer assim, ó Eu vou terminar o vídeo por aqui Isso aqui vai ser uma grande batalha, cara Não vai dar para terminar nesse episódio aqui, não Eu vou jogar uma flecha nele Aí ele vai vir atrás da gente Aí eu vou correr Bom, mas é isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de deixar um like aí Se você gostou Mas beleza Então eu já estou demorando demais Aqui o vídeo Tchau, então